Fala aí pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tudo Sobre Ações do canal da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu apresento aqui esse programa. Agradeço já muito o feedback que vocês têm dado nos vídeos passados. Obviamente, alguns pegam mais views, outros pegam menos, mas é sempre relacionado também à empresa que vocês querem. Então eu já te peço para agora, nesse momento, você comentar aqui embaixo qual é a empresa que você queira que eu faça num próximo episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Lembrando, esse quadro foi feito para ser de fato bastante interativo. Ou seja, você vai lá, comenta, pede análise detalhada, na verdade uma análise direto ao ponto de uma empresa e eu trago para vocês aqui o vídeo, óbvio, sempre também pautado nos relatórios que a gente tem na plataforma Genial Analisa que você vai encontrar aqui sempre no comentário fixado. Certo? Bom, só antes de começar o vídeo, hoje falando aqui para vocês sobre Trans São Paulista. É uma empresa, na verdade, uma empresa muito interessante, muito boa, eu gosto bastante. Sempre gosto, na verdade, do setor de energia. Eu acho que assim como muita gente que tem comentado, é um setor muito, muito bom para investir. Essa aqui é a minha opinião. E uma das, se eu posso dizer assim, tá? Uma das maiores posições na minha carteira pessoal hoje, investimento, é uma empresa ligada ao setor de energia, especialmente transmissão, como é o caso agora da Trans São Paulista no dia de hoje. O que eu quero falar para vocês? Primeiro, esse programa sai três vezes por semana, um no sábado, dois no domingo. Então, se você perder alguma coisa, volte aí na playlist, assista. E mais do que isso, tá? De novo, se você puder deixar o like, comentar qualquer coisa, você não tem noção como isso ajuda. É demais mesmo e não te custa absolutamente nada. Você pode também me seguir nas minhas próprias redes, né? Bruno Rosolini, lá no Insta, aqui no próprio YouTube. E óbvio, né? Siga também, é genial. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você não seguir lá no Insta, vá lá e clique o botão para seguir, porque tem bastante conteúdo. Certo? Bom, pessoal, aqui na minha tela vocês podem ver então o logo de Trans São Paulista. Trans São Paulista mudou o nome recentemente, agora Isacetep, enfim, você pode chamar de como você quiser. O nome mais conhecido, de fato, ainda é Trans São Paulista, não é à toa que muita gente chama a empresa dessa maneira. E as ações TRPL remetem a esse nome antigo. Mas não tem problema, de novo, a empresa é a mesma. O que mudou simplesmente foi só o nome e, obviamente, o logo. Bom, aqui os destaques do quarto trídeo de 2022. Foi bem recente esse resultado. Eu vou te trazer os principais números, depois a visão do nosso analista, mas caso você queira um pouco mais de informação, você vai lá no relatório. Teve um comentário no vídeo passado falando assim, pô, as informações foram muito rápidas, não tem tanto detalhe. De fato, não é para ter muito detalhe no vídeo mesmo, senão ficaria muito extenso. O detalhe do detalhe ali, a vírgula no número, você vai ver lá no nosso relatório, que também é de graça totalmente, 100% gratuito, está aqui no comentário fixado. Beleza? Bom, resultado do quarto trídeo de destaques. Primeiro, a receita líquida na casa dos R$ 891 milhões, isso significou um aumento de 34% ano contra ano, o que é muito, muito interessante. O que fez com que essa receita, de fato, crescesse? O que contribuiu para esse fato? Primeiro, uma atualização da receita anual permitida, ou também conhecida, como a gente chama aqui, do RAP, pelo IPCA. A gente tem que sempre lembrar que as empresas de transição de energia, elas são, as suas tarifas, elas são reajustadas por índices inflacionários, hora IPCA, hora IGPM, você tem que ver no portfólio de cada companhia, qual está mais exposta ao quê, mas saiba que isso é um ponto até que positivo, porque a gente protege, de certa forma, da inflação ao longo do tempo. Além disso, dessa atualização da RAP, você também teve uma recomposição da receita pelo RBS-E e também uma entrada operacional de 78 projetos de R e M. Pô, Bruno, o que é R e M? Reforços e melhorias. Isso traz mais valor para os projetos, mais valor para a companhia ao longo do tempo. Então, isso é classificado, de certa forma, como bom. A gente teve o PMSO, que aqui é uma sigla para pessoal, material, serviços, terceiros e outras despesas, tudo que está relacionado a esses itens aqui, tudo meio que numa mesma linha que eles fazem, atingiu 186 milhões, o que representou um crescimento de 17% ano contra ano, especialmente na despesa com o pessoal. De novo, a gente sempre sabe que as empresas, elas aumentam suas receitas e os custos também, as despesas e custos também vão aumentando. Qual que é o grande, na verdade, desejo de todo acionista? Que a gente veja a empresa crescendo de forma bem consistente as receitas, até às vezes de forma exponencial, dependendo do momento da empresa, e que os custos cresçam de forma razoável e consiga, sim, ao longo do tempo, a empresa melhorar as suas margens. Margens melhores quer dizer depois mais resultado para o acionista. O EBITDA, que no final do dia é aquela proxy da geração de caixa, eu sempre estou falando isso aqui em todo vídeo, mas é para, de fato, martelar isso na sua cabeça, atingiu 634 milhões, um aumento de 37% ano contra ano. E aí, por fim, a última linha, o lucro, na casa dos 363 milhões no quarto TRI de 22, um crescimento ali na casa dos 172% comparado ao TRI lá do ano passado. Então, de fato, resultado bastante robusto, como vocês puderam perceber aqui por esse slide. O que o nosso analista falou? O resultado foi bom, acima das estimativas, isso é muito interessante, lembrando, o mercado, como todos os analistas, eles já fazem as projeções esperando um certo resultado para a empresa e quando ela vem melhor que a expectativa, isso normalmente se traduz nas ações subirem, ou seja, terem um gatilho de alta no pregão seguinte. Às vezes pode não acontecer, depende do momento de mercado, mas normalmente é isso que acontece. O contrário também é fato, se vem abaixo das estimativas, às vezes mesmo que venha bom resultado, as ações podem cair, porque o mercado esperava, às vezes, muito mais. Então, observado, na verdade, como eu falei para vocês, esse aumento na receita e um razoável gerenciamento das linhas de custos. De novo, é aquela bola de neve, bola de neve não, né? Mas aquela bola mágica, se a gente puder colocar dessa maneira. Receita cresce, os custos crescem de forma razoável. Óbvio, a gente até pode ter, em alguns momentos, no curto prazo, dependendo da empresa que você está analisando, custos maiores que a receita, especialmente empresas que estão em pleno crescimento. Mas o que você quer ver no futuro? E o Tudo Sobre Ações é sobre pessoas que querem ter ações e carregá-las para o longo prazo. Essas receitas ficarem muito maiores, obviamente, que os custos para a empresa dar, de fato, resultado, gerar caixa, gerar lucro, assim por diante. Além disso, outro fato importante de destacar aqui, de acordo com o nosso analista, foi o fato dos investimentos expressivos da empresa na questão de melhorias, reforços e melhorias nos projetos que tem hoje em dia. O que isso se traduz no final do dia? Um aumento de RAP, ou seja, o aumento da receita não permitida, que a receita não permitida é a receita que aquela empresa está gerando. E, óbvio, depois, mais dividendo, mais resultado a ser distribuído para os acionistas. Lembra que por que a gente sempre fala que as empresas de transmissão, elas são muito previsíveis? Porque você sabe quanto que a empresa tende a gerar de RAP nas suas concessões. E conforme aquilo vai melhorando também, isso é mais um indicativo de que os seus dividendos no futuro podem vir ainda melhores. Então, de novo, fique muito atento nisso, porque as pessoas, normalmente, quando investem em transmissoras, no setor de energia, estão esperando por dividendos robustos. Pelo menos essa é a minha estratégia, assim como de muitas pessoas aqui, porque eu já vi vocês comentando. O endividamento, de certa forma, bastante saudável, bastante controlado, na casa dos 2,9, o mesmo do que a gente, se a gente for pegar no tripassado. Infelizmente, aqui um ponto negativo, não veio tão aguardado anúncio de dividendos nesse trimestre. Mas agora, o que o nosso analista fala? Que, para o ano de 2023, a gente deve ver, sim, anúncios e a gente deve ver, sim, uma retomada no nível de dividendos distribuídos pela Transição Paulista. Então, fique muito atento. Normalmente, quando as empresas começam a pagar mais dividendos, sempre atraem investidores. Então, comprar, às vezes, no momento que ela não está pagando tanto, pode ser uma oportunidade para você comprar, de certa forma, a bons preços. Beleza? Qual que é a recomendação dele, hoje em dia, aqui na plataforma Generaliza? Recomendação de compra, ou seja, comprar, preço-alvo de R$ 28,00 por ação. E o Vitor Souza, vocês já devem conhecer, é o nosso analista responsável. Lembra? Aqui, ele está fazendo um stock picking. Ele está olhando para todas as empresas que ele tem no portfólio, todas as empresas que ele cobre no setor de energia, e escolhendo aquelas, nesse determinado momento, que valem mais a pena comprar. Significa que, por exemplo, se isso daqui tivesse um manter, ou se aqui tivesse um vender, significa que a empresa é ruim? Não, não necessariamente. Às vezes, pode significar só um não momento ótimo, por exemplo, para uma entrada. Mas, nesse caso aqui, fique feliz se você gosta de Tânio São Paulista, porque ele está recomendando a compra, então é um bom momento para você comprar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando, tá? Sempre que você assiste aqui, e se você assiste, obviamente, também até o final, deixa seu like, pô. E comenta aqui, nem que seja uma sugestão, e nem que seja um obrigado. Eu falei no vídeo passado, né? Pô, comenta aí, vai Grêmio. Nem gremista eu sou, pô. Mas o pessoal falou, pô, Grêmio é sacanagem. Começaram a falar outros times. Então, comenta aí o time que você quiser, não tem problema nenhum. Certo? Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Lembrando, tá? Três vezes por semana. Sábado, um episódio às sete da noite. Domingo, dois. Um às onze e meia. O outro às oito e quinze. Tamo junto, um forte abraço. Fui.